Estamos chegando ao final do dia aqui, na casa do Ronaldinho Roche. Zika da Pantam. Enquanto isso, o Galaxi vai chutar as bolas na cabeça dos negros. E um dos negros sou eu. Você nem explica a regra, a regra tá clara aqui, né? Faz o que você sabe. Brilha. Aaaaaaah! Eu sem querer, mano.